13, Lai Mendes e não um, mas muito tarinhosa Eu já tive uma fã de grandes Um grande bem Para começar, você comentou na coletiva que você e a equipe resolveu pegar a parte profissional do Chacrinha e não aprofundar tanto na parte pessoal. Na verdade não foi isso. A gente pegou um... Como início e fim, ponto de partida e ponto de final, a gente escolheu um período profissional dele. Então a gente parte com a chegada dele no Rio, achando a vocação dele que aparentemente não era nenhuma porque o cara era rouco, fanho, feio e considerado sem talento nenhum para ser locutor, que era o sonho dele. E ele vai quebrar esse tabu, a partida do filme é aí e o final é quando ele depois de uma decadência grande volta à TV aberta, no caso a TV Globo 82. Então esse é o recorte. Dentro desse recorte de início e de fim, a gente tem todo o bastidor da vida dele, pessoal, profissional, a relação dele com todos os talentos que passavam pelo programa. Na verdade a vida dele era trabalhar sem parar, então o cara era obcecado, ele acabava o programa no domingo e já estava pensando no próximo programa antes de ir para casa, ele só pensava em trabalho. O filme tem uma capacidade, eu acho, de matar a saudade de quem viveu o Chacrinha e apresentar o Chacrinha para uma geração que não o conheceu. Para quem faz TV, teatro, cinema, fazer o mesmo personagem, tem algum desafio especial? Tem sim, a gente tem a impressão que é tudo igual, e não é, cada um é uma leitura. Por exemplo, no teatro de longe, tinha uma peruca, tinha coisas, você olha de longe, está ótimo, mas o cinema nós tivemos que fazer toda uma caracterização, porque não podia ter nada falso, o cabelo, cada detalhe, porque é muito próximo, é uma invasão, é domicílio mesmo o cinema. Então, você tem que estar muito preparado. E na televisão também era uma tecnologia enorme, com 16 câmeras e não sei o quê, também foi bom para ver como o Chacrinha já dominava aquilo tudo e ao mesmo tempo não deixava a peteca cair, estava sempre... Então, para mim também foi assim, eu só falei para o Andruxo hoje, só está faltando a gente fazer um programa de rádio para completar o ciclo. Pode, pode. Gostei de você. Como é mesmo o seu nome? É o quê? Agora falando sobre o musical, para quem assistiu o musical, o que vai ver de diferente no filme? Ah, vai ver totalmente diferente, porque o musical é uma experiência sensorial, né? Você tem muito pouco diálogo e através de músicas e uma ilustração do que foi a trajetória dele. No caso do filme, é uma dramaturgia mais clássica no sentido de que você tem muita música de pano de fundo, mas você tem a coisa da dramaturgia clássica da ficção cinematográfica. A sua fase é uma fase que quase ninguém conhece, né? Exatamente. E como que foi? Aonde você buscou conteúdo para compor o seu quadro? Junto com a equipe, assim, junto com a equipe de criação, claro, lendo bastante o roteiro também, tentando entender, mas principalmente com o Estepan, a gente fez um workshop junto, um incentivão supletivo de chacrinha. Eu ia para a casa dele, a gente se filmava, ele dava os textos do meu personagem para poder entender como ele estava achando que colocava, como é que era o timbre. Ele foi me tirando essas preocupações de forma e me colocando mais na questão do porquê das coisas, do sentido das coisas, de quem que é esse cara, por que que ele está assim. E aí a gente foi achando junto essa personalidade do psicológico dele mais novo. e tentando achar símbolos que conseguissem igualar tanto ele mais velho quanto ele mais doa para o público ter essa impressão. Eu quero agora uma pastela para Rita Cadillac. Ai! Então, para finalizar, eu queria que você falasse, assim, o que que você acha que o Shaquinha deixou de legado para a comunicação no Brasil? Eu acho que a irreverência, acima de tudo, a admiração pela diversidade. Eu acho que ele, como ícone pop, ele aprendeu a gostar das coisas. E ele aprendia a gostar independente do gênero, se o cara é sertanejo, se ele é cult, se ele é brega. Eu acho que essa aceitação da diversidade de gênero é um mérito do Shaquinha. Eu acho que é o que dá a dimensão dele. Porque eu acho que ele talvez seja o primeiro cara que assumidamente faz isso para a comunicação de massa. Por favor, você que está até agora assistindo a gente, está interessado, você que está interessado até agora em assistir a gente, você que é interessado pelo Shaquinha, você que é fã do Shaquinha, você que nunca assistiu o Shaquinha, é uma oportunidade e um filme de você conhecer esse personagem muito louco que vale a pena conhecer, vale a pena ser apresentado e vale a pena ser representado. Está muito bem, muito bom. É por isso que eu falo, vale a pena ver mesmo. Você precisa ver ele no filme. Se você gostou dele te chamando para ver o filme, precisa ver ele no filme. Se você não gostou, a gente está melhor, provavelmente está melhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Um beijo. Tchau. Eu vim para confundir, eu não vim para explichar. Se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Cessine 10, o cinema como você vê. Tchau.